Homens maiores de idade e seis menores foram apreendidos e, de acordo com a polícia, acusados de participação em um crime bárbaro. Pai de família, trabalhador, que saiu pra casa, saiu de casa e não voltou mais. O homem foi encontrado morto com pelo menos dez facadas. Taxista, vítima de um matrocínio. Mariana Louturco. Dois adultos foram presos e seis menores foram apreendidos na cidade de Palotina, a 250 quilômetros de Maringá. Eles devem responder por latrocínio, que é o roubo seguido de morte e ocultação de cadáver. A vítima era taxista. O corpo de Clóvis dos Santos foi localizado em uma propriedade rural na região de Palotina. Segundo a polícia, o taxista foi morto com pelo menos dez facadas no pescoço. A polícia encontrou o carro da vítima em uma mata. Segundo o depoimento dos menores, eles teriam matado o taxista para que ele não prestasse queixa sobre o roubo do veículo. Não teve nenhuma reação. Eles anunciaram o roubo e pediram para que ele encostasse o carro. Deixaram as meninas, segundo o relato deles, deixaram as meninas um pouquinho distantes. Foram com o carro mais à frente. Os policiais chegaram até os criminosos por causa do celular da vítima. Familiares teriam rastreado o telefone para conseguir encontrar o taxista. Nós empreendemos diligências imediatamente à informação e tivemos o compartilhamento, por meio da delegacia citada, do aparelho de geolocalização da vítima que estava ativo. Nós fomos até o endereço que estava constando e ali encontramos o senhor ali que disse ter comprado realmente o celular de uma das envolvidas no latrocínio. Obrigado. 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 Obrigado.